oi não eu já decidi eu vou gravar esse vídeo com toma sim a gente vai revelar todos os segredos de como eu vendo hoje com os meus produtos físicos online vai ter vídeo sim vem comigo que eu vou revelar pra vocês quais são os segredos que eu utilizo para poder ter uma loja online que vende todos os dias produtos físicos aqui na internet eu vou revelar pra vocês agora então como eu faço para poder vender os produtos físicos aqui na internet primeira coisa que eu faço é entender que na internet pessoas compram de pessoas e que elas não querem estar comprando de robôs e aí eu vou contar pra vocês e mostrar pra vocês toda a estrutura de como a gente faz pra aumentar a boca do nosso funil trazendo mais pessoas pra poder vender mais pra essas pessoas se você ficou curioso se você quer saber se inscreve no canal é importante pra mim eu quero bater esses 100 mil inscritos então me ajuda aí e deixa teu like e no final eu vou te contar um grande segredo de ouro que é o que eu faço aqui ó com essas pessoas que são meus clientes fica até o final vamos lá pcp pessoas compram de pessoas um dos nossos pilares da francisca joias é entender que o e como esse humanizado é o que muda o jogo hoje uma pergunta quando você faz uma compra em uma loja e você precisa acionar o suporte você prefere ser atendido por um humano ou por um robô por humano e é por isso que as pessoas estão cada vez mais valorizando pequenos negócios porque pequenos negócios têm humanos por trás que tratam e que tem um atendimento humanizado uma atenção diferenciada uma preocupação em fazer com que o seu cliente tenha a melhor experiência em fazer com que o seu cliente fique apaixonado pela marca porque toda venda importa e pra nós empreendedores venda é venda não importa de onde ela vem e toda venda que vem a gente vai trabalhar ela da melhor maneira para que o cliente recompre e recompre e recompre da gente certo então como é que a gente trabalha na francisca joias pra colocar mais pessoas aqui na nossa boca de funil conhecendo a gente como marca tá a gente acredita muito em conteúdos humanizados então a gente usa muito forte o instagram e lá no instagram o que a gente faz é produzir conteúdo ensinando o nosso cliente a usar o nosso produto a como cuidar do nosso produto mostrando pra ele ideias lançamentos mas sempre educando a nossa audiência a gente também fala com eles de maquiagem estilo viagens universo feminino porque o nosso cliente aqui da boca de funil é mulher então se eu tenho conteúdo de maquiagem aqui esse conteúdo é óbvio que entre uma foto de um anel uma foto de um anel e um vídeo de maquiagem o vídeo de maquiagem disparadamente vai entregar mais tanto orgânico quanto no pago independente se ele vai entregar mais ele vai impactar mais pessoas se ele vai impactar mais pessoas ele vai fazer com que mais pessoas interajam e venha aqui para o meu topo de funil então o nosso segredo é além de distribuir de produzir esses conteúdos a gente investe nesses conteúdos para que esses conteúdos cheguem a mais e mais pessoas porque o interesse da pessoa de maquiagem é aqui topo de funil é a mulher quando a gente fala em maquiagem eu tô falando de onde? daqui ó, dessa parte de cima e nessa parte de cima tá quem usa os meus produtos colar brinco, faz sentido pra vocês isso? então a nossa produção de conteúdo é voltada para o cliente e não voltada apenas para vender produto venda, 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 venda e assim a gente alimenta muito forte aqui o nosso topo de funil outra maneira que faz com que a gente venda mais os nossos produtos físicos aqui na internet é fazer campanhas e campanha nada mais é que uma estratégia que gera input e desejo para o cliente comprar o seu produto por exemplo, as pessoas hoje vendem mais como? dia das mães, dia dos namorados, black friday e natal e a gente vende quando? quando a gente quer porque eu consigo criar uma campanha a qualquer momento chamar a atenção da minha audiência que eu vou crescendo o tempo todo oferecer para ela um produto aqui faço uma oferta diferente faço uma oferta para ela com base na campanha e a campanha ela tem história, ela tem nome, ela tem conteúdo ela tem conexão porque pessoas compram de pessoas e quando eu trago por exemplo aniversário da chefe que é uma outra campanha que a gente tem as pessoas compram porque elas querem participar do meu aniversário e é a nossa festa e aí tem uma super oferta que elas compram então por isso aqui ó, eu trouxe várias pessoas para cá o segundo passo eu fiz uma campanha e fiz uma oferta e várias pessoas vão comprar outra maneira que é um outro pilar e segredo nosso são as coleções e coleções é agrupamento de produtos da mesma família que conecta e chama atenção e que pode fazer você vender mais os seus produtos e que muitas vezes você precisa de uma campanha para lançar uma coleção e quando você lança coleção você para de vender novidade e lançamento as pessoas não querem comprar lançamento elas querem comprar algo que tem uma conexão maior porque pessoas compram de pessoas então a gente trabalha muito com coleções esse é um outro segredo depois que a gente vai trabalhando campanha coleções geração de conteúdo para aumentar a nossa audiência quanto mais audiência mais pessoas você consegue fazer remarketing consegue fazer anúncio aumenta sua base de leads aumenta seus contatos no whatsapp mais pessoas nas suas redes sociais quanto mais você cresce mais você vende e aí que a gente trabalha um negócio chamado crescimento de base crescimento de base é primordial para o seu negócio crescer e vender se você hoje não colocou atenção ainda na sua base no crescimento da sua base pode ser por isso que você não tenha no seu bolso o dinheiro que você gostaria de ter hoje porque crescimento de base é o que vai fazer você vender mais então comece a pensar em trabalhar crescimento de base quando você começa a trabalhar crescimento de base você vai crescendo a base e faz oferta aí tem uma coisa nem sempre você consegue vender para todo mundo e nem sempre você consegue vender no ticket médio que você gostaria e a gente entra com a nossa estratégia de que presente é melhor que desconto então constantemente você vê na Francisca Joias presentes irreverentes, diferentes, legais que chamam a atenção da audiência que faz com que a audiência queira comprar os nossos produtos para ganhar os nossos presentes e esses presentes eles tem conexão direta com o nosso topo de funil e com o presente eu vendo para pessoas que já são clientes pessoas que nunca compraram de mim ainda pessoas que vieram pelo conteúdo mas veio por um conteúdo de maquiagem e de repente eu resolvo dar de presente um kit de pincel ele compra na loja porque ele quer aquele kit de pincel ele aproveita vantagens de ofertas diferentes ligadas diretamente a presente e essas ofertas aumentam o meu ticket médio e me fazem gerar input despertar desejo nas pessoas e vender mais todos os dias e aí eu vou aumentando o meu bem mais precioso sabe qual é o meu bem mais precioso? é esse aqui ó, essa parte do funil que é a minha base de cliente por quê? a melhor pessoa que você tem para vender alguma coisa é o seu cliente ele já te conhece ele já confia em você ele já comprou algo de você e detalhe, você já investiu para trazer aquele cliente então é mais fácil você vender para quem te conhece do que para quem nunca comprou de você e aí tem um negócio que muita gente faz assim ah a sua primeira compra no meu site eu te dou 10% de desconto para de valorizar quem não é seu cliente ainda comece a olhar para o seu negócio valorizando quem é o seu cliente vamos trabalhar criando estratégias para melhorar o seu funil mas de olho nesse cara aqui ó e aí tem gente também que fala assim ah cliente para mim é tudo igual eu trato todos os meus clientes iguais é socialista sabe? só que não cliente não é tudo igual os clientes são diferentes e você é tratado diferente o tempo inteiro você já reparou que o seu banco ele tem cartões de crédito diferentes até agência diferente dependendo do seu dinheiro que você tem o Itaú tem lá é personalité, uniclass, não sei o que, não sei o que, não é assim porque você vale o quanto você gasta no Itaú na loja que é o Itaú então por que você tem que atender os seus clientes iguais? então clusterizar, separar os seus clientes por clusters por diferentes tipos de cliente e oferecer para eles vantagens diferentes é o que vai fazer você vender mais para os mesmos clientes é aqui que está a mina de ouro é aqui que está o grande segredo o grande segredo é você cuidar das pessoas que já compraram de você de todos os seus clientes comece a olhar para o seu negócio agora como um todo e comece a pensar em o que você não está aproveitando principalmente olhando para os seus clientes você tem clientes que pode comprar um ticket de 50 reais como você tem clientes que pode estar comprando um ticket de 500 a pessoa de 500 ela tem que ter um tapete vermelho vantagens diferentes que nem sempre são vantagens ligadas a desconto e as pessoas falam, ah vou dar um desconto para o meu cliente que compra mais mas não existem campanhas estratégias para você valorizar esse cliente que compra mais de você e muitas vezes esse cliente que compra mais ele não quer desconto então é aí que você precisa entender mais o seu cliente porque pessoas compram de pessoas e cada vez mais principalmente no momento que nós estamos vivendo de distanciamento de dificuldades as pessoas estão valorizando mais relacionamentos marcas mais humanas marcas mais conscientes marcas que defendem uma causa que defendem um posicionamento chegou a hora que você não pode mais ficar em cima do mundo chegou a hora que você tem que marcar território fazer acontecer e vender de verdade se você usar esse vídeo com sabedoria facilmente você vai conseguir tirar muito proveito e lucro do que eu te entreguei aqui agora tem vários outros vídeos aqui no canal do youtube para você maratonar aproveitar se você ficou até o final comenta aqui hashtag inteligência do youtube entenda que o ouro do seu negócio está aqui em quem já é o seu cliente pense agora como é que você pode vender mais para seus clientes se você tem dez clientes é mais fácil você vender para cinco deles do que procurar cinco clientes novos agora já imaginou que você pode ter mil clientes dois mil clientes trinta mil clientes e esses clientes é o seu principal ativo hoje boas vendas te vejo no próximo vídeo comenta aqui embaixo se você gostou deixa um recado especial para mim que eu vou responder você não esquece de deixar o like se inscrever no canal sei que isso é chato mas é importante para mim te vejo no próximo tchau 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 tchau